Azulinos e Azulinas, vai começar o programa Resenha Pré-Jogo. No programa de hoje vamos falar da estreia do mais querido, do mais amado, do mais apaixonado, do maior, do melhor time do nosso estado. Confiança! Vota a vinheta, meu querido. Bem, o Paraná chegou quarta-feira na capital sergipana, ele antecipou sua vinda, né? A previsão dele era chegar ontem, no final da manhã, mas devido à malha aérea brasileira que está comprometida por causa da pandemia, o Paraná Clube não quis se arriscar e antecipou a sua vinda para Aracaju. Ontem à tarde ele treinou na Barra dos Coqueiros, já que Aracaju, por causa do Covid-19, tem restrições para treinamentos. Bem, a provável escalação do time do Paraná é a seguinte, Alisson, Paulo Henrique, Tales, Fabrício, Jean Vitor, Carlos Dias, Jean Douglas, Thiago Alves, Renan Bressan, Gustavo Mosquito e Bruno Gomes. Essa é a provável escalação do time paranaense para enfrentar o Confiança hoje, a partir das 21h30, lá na Arena Batistão. O técnico paranaense deve enfrentar o Confiança com a formação que ele mais utilizou no campeonato paranaense, o 4-1-4-1, essa é a formação que ele geralmente utiliza nos seus jogos, tá certo? Já o Confiança, a expectativa da volta para a Série B depois de mais de 20 anos é muito grande. A torcida promete fazer uma carreata saindo da porta do Hotel NB, lá nos Jardins, em direção ao Batistão. Devido à pandemia, não vai estar lotado, na realidade ele vai estar vazio, apenas o pessoal da imprensa credenciada poderá adentrar nas dependências do estádio. Mas os jogadores sabem, meu querido, que mesmo fora da arena, em suas casas, a torcida pelo triunfo azulino vai ser grande por parte da nossa torcida. Uma vitória na estreia dentro de casa é fundamental para as pretensões do gigante operário. E é em razão disso que eu acredito que o Dragão Azul vai propor o jogo diante do Paraná Clube. O meu placar não muda, meu querido. O meu placar é 2x0 para o gigante operário. E a provável escalação do Confiança é a seguinte. Rafael, Thiago Ernst ou Marcelinho, Nirley, Mancini e Silva, Amaral, Jefferson, André Moritz ou Everton, Reis, Micael, Ítalo ou Arimura. Essa é a provável escalação do Confiança para enfrentar a equipe do Paraná hoje à noite e a partir das 21h30 diretamente do Batistão. Lembrando a todos os torcedores azulinos que a Sport TV vai transmitir o jogo para todo o Brasil, menos para o estado de Sergipe. Nós, Sergipanos, teremos que correr atrás da Premiere para poder assistir esse jogão. E uma bela vitória do Confiança é que todos nós esperamos, tá certo? Esse é o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar o nosso muito obrigado, quem puder dar aquele joinha, a gente fica muito feliz. Para vocês que nunca se inscreveram nesse canal, se inscrevam agora. Nos ajuda a tornar o Confiança um time cada vez mais forte. Um abraço a todos, até a próxima e rumo à vitória! Vamos para cima deles, Dragão! Bora, Dragão! Não, 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 não!